Eu sou de dois tempos. O tempo pode ser considerado cronológico quando se trata de acontecimentos marcados pelas horas, data e anos. Também pode ser psicológico quando se refere às personagens e às suas vivências. Eu sou de dois tempos. Eu sou do tempo em que éramos mais humildes e pouco arrogantes. Também sou do tempo em que nos desfazemos da humildade e nos revestimos da arrogância, ignorância e intolerância. Consideramos a fome relativa ao invés de encontrarmos em nós a empatia e sentirmos pela maioria. Não sou do tempo da bola de saco em que as axilas chamávamos sovaco e os músculos chamávamos batata. E as nossas batas brancas tinham sempre nóduas de gelado. E a cada lado tenha sempre um mais velho para nos passar um conselho adequado. Infelizmente também sou do tempo em que certos mais velhos preferiram tirar o lugar do gelado e tornaram-se aguados. Colocaram o juízo de lado. Esbajam seus dinheiros com prostitutas em qualquer canto. Prontos são os senhores dos portanto. Com anéis no dedo, cabelos brancos, barrigas acima e carros desportivos. Até quando para eles o dinheiro será o motivo de ouvirem vários tipos de gemidos? Até me fazem lembrar o Fridolin. Eu vou morrer. Juro. Não vai entardecer. Eu vou falecer. Por estar a vivenciar os dois tempos, hoje eu só lamento. Já nem argumento. Porque dói. Juro. Dói aqui dentro. Eu sou de dois tempos. Eu sou do tempo em que a Maria antes de sair de casa, dobrava o seu joelho, confessava os seus pecados, pedia de Deus a proteção para sair de casa e o seu regresso. Sentava com os mais velhos para ouvir conselho e cometer poucos erros. Infelizmente sou do tempo em que a Maria passou para a Mérida. Já não dobra os seus joelhos para confessar os seus pecados. Nem tampouco senta com os mais velhos para ouvir conselho e posteriormente cometer menos erros. Muito pelo contrário. A Maria do século XXI dobra o seu joelho diante do mais velho. Coloca o respeito do mais velho na boca para satisfazer os desejos e atingir o famoso empoderamento. Porque para ela safada o futuro. O mais importante é viver o momento. Juro. Eu vou morrer. Não vai entardecer. Porque eu vou falecer. Por estar a vivenciar os dois tempos. Hoje eu só lamento. Já nem argumento. Porque dói. Juro dói. Dói aqui dentro. Eu sou de dois tempos. Eu sou de dois tempos. Mas prefiro viver o tempo em que obrigado, licença e faz favor ainda são palavras mágicas. Eu sou de dois tempos. Mas prefiro viver o tempo em que adultos não exploram sexualidade em crianças. Eu sou de dois tempos. Mas prefiro viver o tempo em que mulheres não precisam vestir-se indecentemente para sentirem-se sexys. Eu sou de dois tempos. Mas prefiro viver o tempo em que os putos respeitam escotas. E os escotas respeitam os putos. Porque a ideia é crescer cada vez mais. Longe da guerra. Longe das guerras. E outros males que afugentam a paz. Só que infelizmente a minha sociedade gosta de aputar e viver o momento. Vocês podem me criticar. Eu vou honrar a minha vida. Até Deus me tirar. Porque eu, juro, vou morrer. Eu vos garanto, não vai entardecer. Eu vou falecer. Por estar a vivenciar os dois tempos. Hoje eu só lamento. Já nem argumento. Porque dói. Juro, dói. Dói. Dói aqui dentro. Eu. Eu. Sou de dois tempos. Feliz ou infelizmente só de dois tempos. Aplausos. 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 Aplausos.